Então, vamos lá nas minhas coisas aqui, só para vocês terem noção. R$100,00 é o que você vai ganhar de mão de obra, certo? Se você fizer dois por dia, vai ser R$200,00 por dia. Se você trabalhar de segunda a sábado, igual eu, você vai trabalhar 26 dias no mês, certo? Então, você vai colocar o R$200,00 vezes R$26,00. Dá um valor de R$5.200,00. Isso aqui, galera, eu estou colocando só o mínimo. Uma mão de obra na parte da manhã e uma mão de obra na parte da tarde. Tem dias, quando a gente fala de manutenção de mão de obra, é muito complicado. Porque é o seguinte, vai ter dias que você não vai pegar nenhum serviço. Ou vai pegar só um durante o dia inteiro. Mas tem dias que você vai pegar quatro. Com o meu método, com a forma que eu ensino os meus alunos a conseguirem esses clientes, o mínimo que você vai pegar é dois por dia. Não tem como você pegar menos. Vai ter celular que a gente vai ganhar muito mais de mão de obra. Vou dar um exemplo nesse telefone aqui. Esse telefone aqui é a fonte zero. Tela dentro está quebrada. Esse telefone aqui, a tela vai custar em torno de R$295,00. Uma tela de altíssima qualidade, com garantia de seis meses a um ano. Um aparelho desse aqui, a gente está falando de um aparelho que custa, em média, R$2.000,00, R$2.500,00. De R$2.000,00 a R$2.500,00. Então, um aparelho desse aqui, eu nunca cobro R$100,00 de mão de obra. Nem que seja para minha irmã, eu não cobro. Um aparelho desse aqui, a gente tem que colocar o risco de danificar um aparelho desse. Então, esse serviço aqui, um aparelho como iPhone X, XR, XS, é um aparelho que a gente vai cobrar no mínimo de mão de obra R$300,00. Aqui na loja, eu cobro R$600,00 para trocar a tela de um iPhone X. Então, vamos lá. Se a gente paga R$295,00 na tela e eu cobro R$600,00, eu vou ter um lucro aí, galera, de R$305,00 em somente uma mão de obra. Então, se eu fizer, para vocês terem noção como que dá para viver, que é um ramo bom. Olha aqui, R$305,00 vezes 26 dias, R$7.930,00. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.